O BANCO NACIONAL Tem o boné da aviação Que eu ganhei lá da Boeing Tenho vários bonés Onde eu vou eu compro boné Eu sou louco por boné E não é por ser careca não Eu gosto de boné antes de ser careca Eu acho que eu fiquei careca De tanto usar boné E o boné Aquelas coisas Que tem um certo Fetiche Uma coisa assim Você se apega a um determinado boné E de repente você Parece que nada funciona Se você não estiver com ele naquela ocasião Até há pouco tempo Eu perdi um boné aí Esqueci Fui lá pilotar o meu avião Larguei em cima do carro Saí com o carro E caiu lá na estrada No chão Um garoto pegou Jogou no mato Diz que sumiu Mas sei lá o que ele fez Mas era um boné favorito Gente o vídeo de hoje Eu vou falar sobre boné E também aquela câmera Eu tenho até um vídeo aí no canal Que eu mostro a câmera no boné Que é quando você está sozinho Você quer filmar e tal Então eu fiz uma adaptação nova também Para uma câmera E vou falar alguns macetes aí Para você recuperar aquele seu boné velho Aquele que você gosta Que não quer jogar fora A esposa chega e fala Pô isso aí já está fedido E desbotado de tanto lavar E aí você não quer jogar o boné fora Aí você vai sair com esse boné horrível Ela fala E é por aí né gente Vocês sabem Então é aquele boné preferido Então eu vou Nesse vídeo aqui Eu vou passar um macetezinho Para vocês deixar o boné Um pouquinho mais bonito E continuar com ele Tá gente Então acompanha aí Tchau 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 Bom pessoal A coisa Não tem muito segredo não O que eu vou fazer é o seguinte É pintar Simplesmente pintar o boné Só que tem que ser um boné de tecido Tá gente Não sei se existe outro tipo de boné aí Com outro material né Mas tem que ser de pano O que que acontece A coisa é bem simples Eu vou usar esse boné aqui Esse boné velho aqui Que eu uso para pintar a parede aí Já está bem sujinho inclusive né É Ele tem um silk screen aqui né Mas É Eu vou pintar tudo por cima e tal Mas aí é o seguinte É muito importante Que vocês percebam Que Tem uns macete aí Tá Para Para fazer com relação aos tipos de tinta Né E As tintas que nós vamos usar Todas são a base de água Tem que ser tá E Tinta para tecido Né Principalmente E também tem essa outra tinta Que não é para tecido Que é PVA né Que você encontra em vários frascos Né Vários tipos de frascos Que é um tipo de tinta Que eu uso muito para pintar os aeromodelos E mais um detalhe também Que eu vou mostrar para vocês É É um suportezinho Feito com Pregador de roupa Que Que é para Para colocar na aba do boné Para Você fixar a tua câmera Tá Mas o suporte No momento não é tão importante O que importa agora é o boné né Então Eu vou Dar uma dica aqui para vocês É o seguinte ó O que que acontece Nós temos dois tipos de tinta Essas menores aqui São tintas para tecido né Nós temos uma amarela Uma preta E uma cor aqui Que é azul petróleo Que é bem legal Ela lembra jeans né Eu gosto muito dessa cor aí E nós temos duas tintas Que não são tintas de tecido né Que é uma vermelha E outra preta aqui Que no caso Só tá aqui de exemplo Na verdade eu não vou usar Mas por que que eu tenho Dois tipos de tinta Eu quero explicar uma coisa Olha eu vou mostrar para vocês aqui Esse boné que eu estou usando aqui Olha Tá Ele está pintado de preto Tá Era até um boné da Microsoft né A gente pode ver aqui o bordado Que foi coberto pela tinta né E eu colei aqui um adesivo Do Maritaca Aeromods né Porque o boné é um boné Maritaca também né O que eu chamo de Maritaca É o reaproveitamento de coisa Que você ia jogar no lixo Bom Esse boné aqui ele está muito legal Ficou legal Tá Tá super legal Agora só que é o seguinte Para você conseguir colar o adesivo O que que acontece Essa Na aba aqui no caso Eu fiz uma pintura né Com a tinta PVA Por que? Porque a tinta PVA Vai isolar O pano Tá Você pode passar a tinta de tecido aqui Só que tem um macete Você pode ver que essa parte aqui Ela está mais brilhante Tá A não ser que você use também Um verniz à base de água Mas eu acho que dessa maneira Foi mais rápido Tá O que que acontece Eu passei uma tinta PVA aqui Depois da tinta PVA Bem seca né No caso Se o boné aqui for escuro né Convém você usar uma tinta preta né No caso eu usei essa aqui ó Tá Que é uma tinta preta fosca Inclusive Ela impermeabilizou aqui o boné Tá Cobriu Cobriu o pano né Aí depois Desse pano Né Colocado Dessa tinta colocada PVA Eu Aí sim eu vim Pintando o boné todo Tá Então aqui onde é tecido Normal Que não está com a tinta PVA Vocês vão perceber que a A tinta De tecido né Ela vai Vai penetrar bem né Depois de seca Inclusive pode ser lavada Que não sai Tá Apesar dela ser a base de água E Quem mexe com tinta de tecido Sabe disso né Dá pra você usar em camiseta Em várias coisas Só que aqui na parte Que você passou a tinta PVA Antes Você vai perceber Que a tinta de tecido Ela vai ficar meia grudenta Ela vai ficar um bom tempo Grudenta Pegajosa Tá Mesmo depois de seca Você vai sentir Que ela está pegajosa Só que esse pegajoso Vai acabar secando Dali um tempo Tá Então o que que acontece Na hora que ela estiver pegajosa Você tendo um adesivo Muito bom Você vai colar Que é o meu caso Que esse adesivo aqui É muito bom Eu tenho ele no carro aqui Colado na traseira do meu carro Já faz Faz uns dois anos Ou mais três anos E pegando Passando por lavagem Lava jato Chuva Sol E até hoje Ele não desbotou Ele continua Do jeitinho Que ele Que eu coloquei Do jeito que vocês estão vendo Aqui ó Esse aqui foi colocado Há pouco tempo também No boné Tá Então é só isso aí a dica É só pra poder colocar Um adesivo Se você quiser Agora se você não quiser Você vai pintar o boné Do jeito que eu vou mostrar Naquele ali ó E deixar o boné Na cor que você quiser Tá Então só alerto pra isso Bonés escuros Você pode passar uma tinta aí Um azul Um azul marinho Um azul petróleo Ou até mesmo preto Tá gente Eu no caso aqui eu vou Eu vou usar Essa tinta Azul petróleo Ali naquele boné Só pra vocês verem Tá Mais uma coisinha aqui Uma coisinha que eu uso aqui É uma tigelinha Uma bola velha De voleibol Tá Que é pra Só pro Já que eu não tenho Um manequim Uma cabeça aí Eu Pra fixar o boné Deixar ele mais firme Pra você trabalhar né Mais arredondadinho aqui Então eu vou começar Pintando aqui a parte de cima Né Então acompanha aí Música 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 Bom pessoal agora que o boné Já está pintado né É agora a gente arruma um lugarzinho Pra colocar ele Pra secar Então é sempre bom esperar um dia Dois Até que ele fica pronto O A tinta No começo ela Ela fica Meia esquisita Mas quando seca Ela fica muito legal Tá E se vocês perceberem também que Ficou alguma parte manchada É Meia falha É só É só Pegar o vidrinho de tinta E passar novamente Tá Por cima naquele ponto Não precisa passar todo o boné de novo Só nos partes que vocês Vêm que estão meia Manchada Outra coisa que eu não falei É que essa tinta aqui Pode ser acrescentada de água Se vocês perceberem que A cor é Do seu boné É bem escura Tal E que Você pode pôr um pouquinho de água Pra diluir um pouquinho mais Também Vocês vão estar economizando tinta aí Tá Então Vai Vai funcionar E se for preciso É só Se vocês acharem que Não cobriu direito Não deu um tom legal É só pegar e Pintar mais uma vez por cima Pra fazer outra demão Tá bom Então vamos pôr ele num lugar aí Pra secar E E tá Finalizado aqui o negócio Agora vamos Vamos partir Vou mostrar pra vocês o clipe Né De Que é o É o grampinho de De colocar aqui Eu vou Vou falar alguns detalhes E vou tentar Procurar Mostrar o mais próximo Da câmera Tá Que é o que vai usar Pra segurar a câmera No boné Só aguarde um pouquinho aí Opa pessoal Vamos dar uma pausa aqui E lembre-se aqui Depois que vocês se inscreverem No canal Dá um pulinho aqui Dá um clica nesse sininho Aqui também Porque assim Vocês vão receber Todos os vídeos Toda vez que eu lançar Um vídeo novo Ok Bom vamos voltar Bom pessoal Aqui já Tem dois bonés Aí que Que foram pintados Um de preto Outro azul petróleo E eu vou mostrar agora O O Suporte Zinho Da câmera Tá Bom Eu fiz dois tipos De suporte Aqui Que Um É feito com Esse espregador De roupa Né Mas É Teria que ser um É bom esses de plástico Que eles são bem fortes Olha Tá Que a finalidade É ele agarrar aqui Na aba do boné Né Tá ok Que é onde nós vamos Fixar a câmera Esse aqui no caso Tem um desenhinho Aqui de uma De uma camiseta Tal Mas isso aqui Acho que até sai Tá O que que é Só encaixado Tá Então o que que nós vamos fazer Olha O que eu Fiz dois tipos Tá Um eu aproveitei Um Tipo um porta óculos Que fica assim No limpador de para-brisa Né Que quebrou Aí ele tinha Que tava com o grampo Aí com o clipe Né Aqui ainda E bom Né Então eu Adaptei Alguns pedaços De EVA Colado aqui Né Com Pra essa câmera Aqui quadradinha Tá Essa câmera aqui É uma câmera Que logo vai ter um vídeo Aí no canal Se é que eu já não coloquei Né Ainda não sei Tô preparando ainda Né E Eu adaptei Pra essa câmera Aqui Isso aqui é uma coisa Muito simples Ela é Ela é presa Com elástico Né Aqui como vocês podem ver Tem alguns elásticos Aqui já Ó Tá E E logo após Aqui esse comentário Eu vou mostrar pra vocês Como é que é A A filmagem Que faz com a câmera No boné Né Porque Inclusive eu tomei como exemplo Aí alguns pássaros Né Que estavam voando no céu Vocês vão poder Lógico Só podia estar voando no céu Né Voando na terra Não Mas Eu peguei alguns pássaros Que estavam voando Né Bem alto E Com a câmera no boné Eu olhei pra eles E simplesmente a câmera Gravou o voo deles Como se fosse um aeromodelo Né O meu aeromodelo Que eu tô pilotando E eu tô acompanhando Com o boné na cabeça E a câmera filmando Meu próprio aeromodelo Mas isso aqui é uma exceção Que eu usei um Como eu falei Um porta óculos de carro Que fica no No quebra-sol E E aproveitei Mas Com esse aqui Olha A coisa é bem simples É um pregador também De roupa Né Desses de plástico Que você encontra Então o que que eu fiz Olha Eu peguei aqui É uma coisa bem simples Eu vou procurar mostrar Eu nem vou fazer Porque Eu fiz esse aqui Como extra Né Então o que que acontece Ó Eu peguei Eu colei em cima Dessa parte aqui Olha Do pregador Eu colei um pedaço De EVA Tá Também Um pedaço Desculpa Um pedacinho de madeira Tá Tipo assim ó Um quadradinho desse aqui Ó Que você tem Tipo um quadradinho De madeira Tá Coloquei ele um pouquinho Mais alto Né Fiz uma Uma pilha de madeira Né Coloquei Colado aqui Tá E E aqui a câmera Ou Vamos dizer A câmera vai ser Fixada aqui em cima Tá Com elásticos Pra Pra Aí Isso aqui É um Carregador Mas vamos fazer de conta Que é uma câmera Um pouquinho maior Né Ela também vai poder Ser usada aqui Tá Essa Essa parte Que fica Pra cima Aqui não tem importância Porque quando você colocar No boné Você vai abaixar o boné E ele vai ficar Ela vai ficar Praticamente na direção Dos seus olhos Tá E o que que eu fiz Outro detalhe Que eu fiz Aqui Eu aproveitei Isso aqui Tá meio Bagunçado Assim Porque eu colei Com cola quente Gente Ó Tá Só que eu coloquei Uma varetinha Aqui Pode ser um pedacinho De arame Ou que vocês tiverem Aí né Palitinho Que é justamente Pra isso Ó Você vai colocar Sua câmera Aqui em cima Tá Vai passar O elástico É bem simples É bem Rudimentar Mesmo Isso aqui Tá Você vai passar O elástico Aqui ó Contornar Sua câmera E prender Ela aqui ó Com o próprio elástico Tá Seja qual for A sua câmera Aí Desde que seja Pequena Né Essa aqui No caso É uma câmera De Trânsito Né Que você põe No carro Mas é muito boa Também Pelo tamanho Dela É Pra colocar No aeromodelo Tá Isso aqui ó Simplesmente Você vai pegar O boné Né Boné Vai prender Aqui o pregador Tá E quando você Colocar No rosto A câmera Vai Deixa eu Centralizar Melhor A câmera Vai tá Apontando Ó Vocês podem Ver pela Aba do boné Se ele Ficar um Pouquinho Assim No seu Rosto Né Ele Você vai Notar Que a câmera Fica bem Virada Pra frente Então Qualquer direção Que você olhar Ela tá Filmando O que você Está olhando Ó Você pode Chegar Num espelho Pegar um Espelho No próprio Espelho Do carro Se você Estiver Com o carro No local Olhar Mais ou Menos O jeitão Dela Na sua Cabeça Né Pra Ver se Ela tá Direcionada De uma Forma Mais Alinhada Né Com o Horizonte Né Com o Local Que você Tá Vendo Tá E Paralela Com seus Olhos É Muito Simples Tá Gente Então Tá Então Isso Aqui Olha É Isso Aí O Boné Né Boné Recuperado São Dois Bonés Aí Que Recuperei Mais O Suportezinho Da Câmera É Bem Simples Né Com Pregador De Roupa Mesmo Você Faz Tá E Você Coloca Sua Câmera Aqui Né No Caso Tá Prende Nele E É Uma Adaptação Legal Aí Pra Você Brincar E Você Tem O Seu Boné Também Bonitão Recuperado Aí Tá E Mais Uma Coisa Aí Do Canal Do Maritaca Aeromods Né Canal Ciranda Vídeo Tá Fiquem Aí Agora Com As Imagens Aí Que Eu Vou Colocar O Boné Com Essa Câmera Aqui Na Minha Cabeça E Vou Sair Aí Fora Fazendo Algumas Filmagens Aí Acompanhando Olhando Pro Céu Aí Ver Se Eu Acho Algum Pássaro Voando Pra Dar De Exemplo Aí Como Se Fosse Um Aeromodelo Acompanhando 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí